OPH O-O-J Por essa cês não esperaram Preto, gordo, chique, favelado Paco, rabanesa, lá não deixa rastro Muito estiloso é mídia Ela que tem o soldatista Quando bate o grave lá no cerrão Ela revoca Sai da zona sul pra conhecer a tropa dos pães Estilosa, gringa, melanina, brilha Eu tô agindo pescoço Hoje é uma roda sem gelo E o Eiffel nem prende meu Música de preto Parte da zona sul quer ganhar conceito Largou a boate pra vir pro gueto No final de tudo geme no bebo Sem ser preconceito Seu mundo é outro e não tem jeito Essa divisa acho maneiro Pra fazer to gozar meu peru é perfeito E eu, tipo o Thanos Destruo o seu mundo inteiro Fiz você tremer todinha Só com isso tá lá de dentro E eu, tipo o Thanos Destruo o seu mundo inteiro Fiz você tremer todinha Só com isso tá lá de dentro Festa privada lá na cobertura do preto Depois do rolé Nós ia cair no motel Mas não ia caber todas essas mulher Tem preta, morena, um combo de chota Eu posso comer quando quiser Tem umas caixata quer ser a primeira Me dá, mas não sai do meu pé Essa safadinha tá fingindo que é minha dona Ela quer minha caceta pretona Por cima do preto toda cavalona Vou bater nessa bunda grandona Vou bater nessa bunda grandona Essa safadinha tá fingindo que é minha dona Ela quer minha caceta pretona E aí